Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, chegou sua maior, sua melhor oportunidade pra você inovar seu estoque, alavancar suas vendas comprando direto da fábrica. Aqui pensou em segmento moda feminina e limposais, pois você caiu aqui no lugar certo. Falo pra vocês da Bela Dona, que o Instagram da marca é Uzi BDA. Eles trabalham com segmento pra moda feminina, slim, plusais, tem peças a partir de 15 reais, Brasil. Camisetas a partir de 15 reais. Vestidos curto a partir de 60 reais. Vestidos longos, entre 70, 75 e 80 reais. E vai ter também para o pulsais, a partir de 65 reais. Mercadoria de muita qualidade, um acabamento impercável, todas com estampas exclusivas da marca, tecido de altíssima qualidade. Uma mercadoria que você leva aí pra sua loja, deixa seus clientes satisfeitas, e você vai lucrar 100% em cima de cada peça, gente, porque a mercadoria dela é maravilhosa. Já fiz vídeo, muitos vídeos lá no box, e é perfeito. Eu peguei na mercadoria, peguei no tecido, o acabamento impercável. Então, só resta vocês corrigem, entrar em contato, não perder tempo, e chocar a sua loja, porque chegou a oportunidade, e as oportunidades a gente não pode deixar passar. Então, já deixa seu likezinho também, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, família, porque o que é bom a gente repassa pra outras pessoas também, tá certo? Vou deixar aqui passando pra vocês o Instagram da loja, WhatsApp de venda, endereço do box, que eles ficam localizados aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor azul, rua O, número do box, 90, 92 e 94, aqui no Moda Center Santa Cruz. Tem pedido mínimo a partir de 10 peças, faz entrega pra todo o Brasil, excursões, transportadoras, correios e aéreo. Onde for preciso, eles estão fazendo a entrega. O cliente pode estar escolhendo modelos, estampas, cores, tamanhos. Aqui quem manda o cliente, a gente vai do jeito que o cliente quer a mercadoria, certo? Eu vou deixar aqui passando todas as informações, como vocês entrarem em contato. Ó, formas de envios, excursões, transportadoras e correios, frete por conta do cliente. Aqui está passando o Instagram da loja, use BDA, vão lá acompanhar, seguir baixando, sempre estão atualizando vocês através do Insta e também tem a localização, que eles ficam aqui no setor azul, rua O, box 90, 92 e 94. Atendimento online através do zap 819-9158-3051, 819-914-2773. Esses dois números são para atendimento online, então já corre, entre em contato e já estou com a loja de vocês. Não percam o tempo. Curta o vídeo, comenta, compartilha. Ficam todos com Deus, boas parcerias e até o próximo vídeo. Tchau!